Rima Tuk Tuk Eu invento uma rima Me ik kavita banatahum Me ik kavita banatahum A lagrima A su A su Eu enxugo a lagrima Me a su poochitahum Me a su poochitahum A grama Ghas Ghas Eu corto a grama Melonki ghas cartahum Melonki ghas cartahum Melonki ghas cartahum A flecha Tir 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 Eu atiro a flecha Mãe tir chalatahum Mãe tir chalatahum O aceno Sir hilana Sir hilana Observo o aceno Mãe tir chalatahum Mãe tir chalatahum O anel Anguti Anguti Eu uso o anel Mãe anguti perhantahum Mãe anguti perhantahum A vizinha Parou-se Parou-se Saúde o vizinho Mãe parou-se co namscar cartahum Mãe parou-se co namscar cartahum A voz A voz A voz Eu ouço a voz Mãe anguti perhantahum Mãe anguti perhantahum Mãe anguti perhantahum Mãe anguti perhantahum Atrito Takrav 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 Eu ouço o atrito Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Pena Panf Panf Escrevo com a caneta Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Um cabelo Ech bal Ech bal Ech bal Eu arrumo o cabelo Mãe balun ko viavasthit kartahum Mãe balun ko viavasthit kartahum Ahoog Ahoog Shikan 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 Eu aceito ahoog Mãe shikans vikar kartahum Mãe shikans vikar kartahum Akoopa Galti 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 Eu inspeciono a falha Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum Mãe gharxan sumtahum O sego Andha 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 Aabru a Veneziana Mãe nhe shutter khola Mãe nhe shutter khola Linha Rekha Rekha Eu traço a linha Mãe rekha kichitahum Mãe rekha kichitahum O mergulho Gota Gota Eu arrisco Mãe jokhim uthata hum Mãe jokhim uthata hum Andando Chalna Chalna Subu degrau Mãe jokhim uthata hum Mãe jokhim uthata hum A respiração Saas Saas Eu gosto da respiração Mãe jokhim uthata hum Mãe jokhim uthata hum Tarefa Khaam Khaam Eu removo a mancha Mãe jokhim uthata hum 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 Menra se me heu u-chiru Shot Eu sinto golpe Mujhe jatka mehsus ho raha hai Mujhe jatka mehsus Honkou Kharate Eu ouço o ronco. Mujhe kharrate sunai dete hain. Mujhe kharrate sunai dete hain. A chuva. Báris. Báris. Eu sinto a chuva. Mujhe báris mehsus ho rehi hai. Mujhe báris mehsus ho rehi hai. A onda. The wave. The wave. Estou pegando a onda. Mai leher par savar hoon. Mai leher par savar hoon.